Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Agatha finalmente terá o seu merecido final, e será o pior possível. Irene conseguirá levar Antônio ao hospital para que ele seja examinado por um médico. Além disso, Luigi decidirá vingar-se do que Agatha fez com ele, e contará para Irene sobre Elio ser filho da atual esposa de Antônio. O italiano contará com a ajuda de Anneli, que encontrará uma prova crucial para comprovar a verdadeira identidade do namorado de Petra. Enquanto isso, na mansão La Selva, Petra irá realizar um jantar para anunciar o seu noivado com Elio. Porém, sua mãe irá invadir a casa e desmascarar Elio e Agatha na frente de todos os convidados, surpreendendo Petra. Isso levará a um novo surto da jovem, deixando Elio desesperado com suas ações após descobrir que ele mentiu para ela. O jantar terminará de forma terrível, com Angelina agindo de maneira suspeita. Inscreva-se no canal para mais resumos da sua novela preferida. Após Irene e Luíde sequestrarem Antônio para levá-lo ao hospital, Ramiro decide persegui-los por ordem de Agatha. No entanto, Irene consegue entrar com Antônio no hospital para que o pai de Petra seja socorrido. O médico aparece e Irene pede ajuda, mencionando que seu marido, ou ex-marido, está agindo de forma estranha e suspeita que a atual esposa dele esteja envenenando-o. Nesse momento, Antônio aparece confuso e o médico sugere fazer um exame toxicológico para verificar a presença de alguma substância suspeita em seu sangue. No entanto, é necessário obter a autorização de Antônio, sua esposa, filho, a ou alguém com ligação direta com ele. Irene fica revoltada e conta que o tirou à força de casa, alegando que Agatha deseja mantê-lo nesse estado para se apossar de seus bens. Irene acredita que Agatha deveria ser detida. O médico, porém, explica que, devido ao estado de Antônio, a única ação possível é interná-lo para observação e verificar se os efeitos passam e se ele apresenta melhora, para então solicitar o exame de sangue a fim de confirmar o envenenamento. Irene fica furiosa, mas no momento em que Agatha aparece, anunciando que irá a polícia denunciar o sequestro, o médico sugere que Antônio permaneça no hospital para continuar em observação. Porém, Agatha deixa claro que não deseja que Antônio melhore, afirmando que ele irá para casa com ela imediatamente, precisando apenas de descanso. Inscreva-se no canal para mais resumos da sua novela preferida. Até o próximo vídeo!